Oi pessoal, meu nome é Jessie. Resolvi começar a fazer um vlog com a minha filha, que é o partinho dela. Vou contar um pouquinho a nossa história. Nós mudamos para os Estados Unidos tem 18 anos já, eu e meus pais. Viemos em 99 e graças a Deus, agradeço a Deus todos que meu pai ter feito essa decisão de mudar para cá e não ficar no Brasil. Hoje, já adulta, a gente vê como é difícil a vida no Brasil. Aqui, queiram que era um pouco mais fácil para nós. Digo que é fácil que a gente não trabalhe e tudo mais, mas se a gente, se a pessoa se esforça, ela consegue ter outras coisinhas e tudo mais. Eu me casei quando tinha 19 anos e desde então, eu e minha esposa, nosso sonho era ser pais, ter filhos. E os anos foi passando e a gente não conseguimos. E depois, em 2007, decidimos que íamos procurar ajuda médica, fizemos a insuminação artificial. Eu engravidei e estava grávida de uma menina. A gente ia pôr o nome dela de Monique. E aí, ela tinha uma síndrome, uma síndrome muito rara, chamada síndrome de Edwards, e acabou falecendo dentro de mim. E depois disso, fizemos outras insuminações, não conseguimos engravidar. Depois, cinco anos atrás, fomos para o Brasil fazer mais insuminações. Também não conseguimos. Fizemos todos os testes que tinham que ser feitos, até que o médico do Brasil falou que não tinha mais na medicina, testes para nós fazer. E que só Deus mesmo queria nos dar um milagre de ter um filho. Então, esses cinco anos passou e a gente estava planejando fazer o foster and adoption aqui nos Estados Unidos. que é adotar uma criança que não tem os pais mais. Porque aqui, geralmente, as crianças não ficam em orfanatos. Aqui nos Estados Unidos, as crianças ficam com famílias que adotam temporariamente elas. Se elas estiverem esperando a recuperação dos pais, elas ficam nessas casas temporárias. Então, você tem que passar por uns questionários, assistentes sociais e tudo mais, para poder ser aprovada para cuidar de uma dessas crianças. Então, eu e minha esposa, a gente estava pensando em fazer isso. Mas a gente estava pensando em 2017 agora, por causa que nós precisávamos ter um quarto só para essa criança. Que é um dos requeridos que eles pedem. A criança tem que ter o seu próprio quarto. Então, eram nossos planos fazer isso. Quando foi em março, acho que foi março ou abril, acho que foi abril. Comecinho de abril, dia 8 de abril, eu acho. Eu descobri que estava grávida. Sem fazer nenhuma disseminação, sem fazer nada. Foi uma surpresa. Quase morri de felicidade. Eu imagino que essa felicidade veio o medo de perder. E dei a notícia para o papai. O papai chorou mais do que tudo. Então, aí, curti a gravidez dela demais, demais, demais. Curti cada momento. Que eu não pude curtir da primeira. Fiz muitas fotos. Fiz tudo o que eu podia. E, graças a Deus, ela nasceu saudável. Coisa mais linda. Então, aí, essa é a nossa história, assim, nesses 13 anos de casada. Eu e meu esposo. Então, muitas coisas aconteceram. A gente mudou para a Flórida. E Deus tem abençoado a gente tão grande desde o momento que a gente pisou um pé aqui na Flórida. nos abençoou demais, demais, demais. E a nossa grande bênção é a Alice. E foi todo um processo que eu penso que também tudo ajudou para eu poder ter engravidado. Eu comecei a trabalhar com o Dr. Marcelo e a Suda. E lá, ele, pelas mãos de Deus, me ajudou muito. Agradeço muito ele e a família dele. Então, comecei a fazer dieta. Não para emagrecer, mas dieta para não comer coisas que me dão alergia. Eu tenho alergia. Sou muito alérgica a muitas comidas. E eu continuava comendo ainda. E ele sempre falava, isso está te atrapalhando o seu sistema. Comecei, tirei o glúten, tirei o dairy. Comecei a comer bem saudável. Ter adjustments sempre que precisava. E fiz sessões de acupuntura com ele também. Para a ansiedade e para a fertilidade também. Fiz uma acupuntura com ele para a fertilidade. Eu mandei vim do Brasil também. Eles falam garrafada. Eu mandei vim mais para o caso que eu tenho endometriose e ovário policístico. E aqui eu estava sem seguro na época. Aí eu pedi para vim agarrafada para poder limpar o útero e tudo mais. E tomei por dois meses ela. E tomei a de engravidar. Mas quando eu comecei a tomar a de engravidar eu fiquei muito ansiosa. E fiquei muito doente. Muito doente. Tive que parar. E comecei a fazer um tratamento de ansiedade. Esse tratamento de ansiedade eu fiz por dois meses. E não queria ficar dependendo de remédio. E resolvi parar esse tratamento. Mas nesse processo desses dois meses de tratamento eu entrei no celebrando na igreja. Celebrando a recuperação. Muito bom para pessoas que tem ansiedade ou qualquer tipo de vício ou qualquer tipo de problema. Muito bom. E lá eu fui começando a aprender a controlar minha ansiedade. A controlar várias coisas. E não se culpar por muitas coisas que eu me culpava. Principalmente de eu ter perdido o neném. De várias, várias, várias coisas. Então espiritualmente também eu comecei a ficar bem comigo mesmo. E aí com dois meses no celebrando decidi parar o remédio de ansiedade. Falei, não vou tomar mais. Eu estou bem. O celebrando me ajudou bastante. Eu estou bem controlada. Claro, primeiro dia que eu parei já começou a querer me dar ansiedade. Mas graças a Deus. Eu orava, pedia a Deus para tirar aquilo de dentro do meu coração. E aí consegui não depender do remédio. E aí logo no final do mês, no começo do outro mês que eu parei o remédio. Eu descobri que eu estava grávida. Então foi bem um processo. Foi de várias coisas. Tudo ajudando. E tudo graças a Deus. Foi pessoas abençoadas por Deus que nos ajudou. Me ajudou. Me ajudou minha esposa. E aí veio a princesinha pequenininha. Nossa princesinha. Deixa eu pegar ela para vocês verem. Espera um minutinho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Princesa, essa é a nossa princesinha, vai lá, oi pro pessoal, princesa, esse aqui é o quartinho dela, ela tá olhando, pra onde você tá olhando, minha filha, e essa aqui foi a minha grande benção, meu sonho era ter uma menina, tanto porque a gente tinha perdido uma menina, então meu sonho era ter uma princesinha em casa, e até nisso Deus fez perfeito, eu sempre falava que eu queria ter uma princesinha e que parecesse com o papai, sempre quis que parecesse com o meu esposo, pra mim ver ele sempre, o dia todo, através dela, e Deus fez cada mínimo detalhe, Deus me presenteou com o homem, com essa mocinha, todos os detalhes, né minha filha, cada detalhe, tudo, tudo perfeito, e além de ser boazinha, toma a noite toda, né mamãe, é muito, muito bom, graças a Deus, eu agradeço a Deus, cada minuto pela vida dela, e que Deus continue protegendo ela de todo mal, então aí a gente vai, e assim eu vou fazendo os blogs sobre o nosso dia a dia, meu e dela, vou fazer um tour no quartinho dela, vou fazer um tour nele, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, até sobre fertilidade, sobre problemas, porque, eu sei, 13 anos, são 13 anos esperado, essa princesa aqui, 13 anos de sofrimento, 13 anos de chorar, e Deus nos deu ela, por toda glória e honra no seu nome, a gente tá ensinando ela no caminho, Senhor, que a gente quer que ela seja uma serva de Deus, e, e que ela saiba, o quanto ela é especial, o quanto a família esperou por ela, o quanto que, foi difícil não tê-la dentro aqui de casa, e hoje, nós temos ela, e, e não, não vemos nossa vida mais sem ela, a única coisa que eu tenho que dizer é que, Deus é perfeito, e se, tiver alguém que tá passando pelo mesmo problema, confie em Deus, todo mundo me falava isso, confie em Deus, confie em Deus, mas eu falava, pra mim era mais difícil, porque eu tinha perdido a nenenzinha, e, era muito difícil confiar, porque eu não via acontecer, meu esposo sempre me falava, baby, Deus vai me dar uma filha, Deus vai dar um filho pra nós, ele falou comigo, ele falou que ia nos dar, então vamos esperar nele, mas foi difícil esperar, hoje em dia eu digo, não existe impossível pra Deus, porque, o que era impossível, Deus fez possível, e eu tô com ela aqui, e eu sei que... Senhor, sempre, Senhor! E ai enginezada e aí, eu sei que, eu estou com ela aqui, vem, eu tô com ela aqui, O que é isso?